E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises pra esses jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro Jogos que nós temos nesse dia 26 de janeiro de 2021, beleza? Mas antes de eu passar as análises, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E ative as notificações também clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá pras análises então, nós temos aqui o Atlético Mineiro contra o Santos O Santos que tem a final da Libertadores no sábado no Maracanã, jogo único A tendência é que o time do Santos poupe todos os seus titulares pra enfrentar esse time do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro vem pra essa partida aí lutando por uma possibilidade de título na competição E vem pra esse jogo também depois de uma derrota contra o time do Vasco da Gama, surpreendendo a todos, né? Porque o Vasco da Gama tá lutando contra o rebaixamento Tirando esse jogo, o Atlético Mineiro vinha de 4 jogos sem perder E pra essa partida entra como principal favorito Até porque, como eu falei no início do vídeo, o Santos vai reserva Só que aí o mercado vai lá e exagera na linha, né? Colocam menos 1.75 a favor do Atlético Mineiro E eu acho que não é pra tanto Esse time do Santos reserva Conseguiu vencer o São Paulo Mas também conseguiu perder pro Fortaleza Então a gente não sabe até que ponto esse time do Santos reserva Consegue jogar bem diante de um Atlético Mineiro precisando da vitória Então, provavelmente o Atlético Mineiro realmente vença Como o mercado acredita Mas, assim, eu acho que não vai ser fácil Eu quero pegar uma linha do menos 1 Menos 1 em 25 Esse menos 1.75, no meu ponto de vista, tá muito exagerado Então, trabalhar no live esse jogo, beleza? Já no jogo do Palmeiras contra o Vasco da Gama Nós temos também um Palmeiras que vai jogar a final da Libertadores no sábado Em pleno Maracanã, né? Como eu falei, jogo único O Palmeiras poupou seus titulares na última partida Mas o intervalo da última partida pra essa partida é de apenas 48 horas O Palmeiras jogou no domingo, né? E tá jogando agora mais uma vez terça-feira Então, se os reservas jogaram no domingo A tendência é que hoje joguem os titulares Até porque, se eles jogarem hoje Eles vão conseguir ter ritmo de jogo pra jogar no sábado O problema é perder algum jogador Então, é... Por isso que a linha está tão alta, né? Porque, apesar de ser a tendência Ser os titulares do Palmeiras Mas, a cabeça está totalmente focada nas finais da Libertadores e Copa do Brasil Então, né? A gente já viu aí o Palmeiras deixando a desejar em vários jogos Contra o Flamengo Contra... Na última partida também Contra o Ceará E aí... Como tem essa partida da Libertadores Então, a gente é bom ficar de olho Se realmente a escalação vai ser o time titular E se esse time titular vai jogar bem Pra conseguir vencer o Vasco Porque, se não Pode, mais uma vez, deixar a desejar Uma sugestão de aposta Que eu deixo aqui pra vocês Pra essa partida É o Over 2 gols Over 2.0 gols Beleza? Nós temos o 2.25 Nesse momento que eu gravo o vídeo O 2.0 Com 10, 15 minutos A gente já vai ter à disposição E essa vai ser a aposta que eu vou fazer nessa partida Vou esperar subir um pouquinho a cotação Pra eu poder fazer o investimento Beleza? Essas são minhas análises aí Pra esses dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro Que acontecem hoje São partidas que foram adiadas Essa, inclusive, é da primeira rodada Se você concorda ou discorda das minhas análises É muito importante E você tem total liberdade pra deixar a sua opinião nos comentários E é isso Se você curtiu o vídeo, deixa o like Se inscreve no canal E nos vemos no próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau